Olá, começamos o Notícias Pastorais dessa semana falando da festividade de São João Batista que acontecerá em Vila do Conde, no município de Barcarena. Essa comunidade pertence à paróquia de São José. A Dona Lourdes Bernardes está aqui com a gente para dar os detalhes dessa festividade. Dona Lourdes, fala pra gente, já estão na reta final dos preparativos, é a expectativa para o início da festividade? É a expectativa para o início da festividade que se dá no início do dia 21, e o término será o dia 27. Para isso a comunidade se prepara para a festividade, novena na Casa das Famílias, com a imagem de São João Batista, e também a grande reforma da igreja, a pintura, para que os fiéis se sintam à vontade e sejam bem recebidos por toda a comunidade. Agora, fale um pouquinho pra gente, como é que vai ser essa programação, a festividade, as missas, depois tem noitários após as missas? Sim, tem noitário todas as noites, a partir do dia do sírio, já tem a primeira noite, e durante a semana tem, todas as noites tem celebrações, quando não, está previsto para que todas as noites nós tenhamos missa, graças a Deus, vamos ter missa todas as noites, se Deus quiser. Agora, o que significa para a comunidade de São João Batista realizar mais uma festividade de honra ao seu padroeiro? É o seguinte, é uma grande expectativa para todos, quando se aproxima a festividade, porque São João Batista, ele é o padroeiro da nossa comunidade, desde o tempo dos jesuítas, que já deixaram o sinal, e ele é o padroeiro da nossa comunidade, nós nos sentimos muito felizes com isso, porque é aquele grande precursor que preparou os caminhos para Jesus. Agora, vamos só recordar, então, a festividade inicia dia? Dia 21 e termina dia 27. Todos estão convidados a participar, vamos só lembrar, onde é que fica a comunidade? A comunidade de São João Batista fica em Vila do Conde, e é a comunidade de São João Batista, Paróquia de São José. Fica direto localizada a Paróquia de São José, do município de Barca Arena. Isso. Obrigada, dona Lourdes, pela sua presença aqui, a gente deixa o convite a todos que queiram participar dessa festividade. Agora, a gente vai aproveitar para acompanhar que essa semana, nós celebramos solenemente o mistério da Eucaristia, o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo. A celebração acontece sempre em uma quinta-feira, em alusão à quinta-feira santa, quando se deu à instituição desse sacramento. Nós vamos entender o significado desta data. A festa do corpo e sangue de Jesus Cristo foi instituída pelo Papa Urbano IV, em 1264. A celebração dá maior destaque ao momento em que Jesus institui a Eucaristia. Esta solenidade do corpo e sangue de Jesus, primeiramente, quer mostrar para todos que Jesus está vivo e ressuscitado, e que a Eucaristia é o pão vivo descido do céu, onde nele se faz, de maneira real, Jesus para ser nosso alimento, pão para a vida do mundo. Então, a Eucaristia é a presença real de Jesus Cristo vivo, que é este alimento para a nossa caminhada, como a Pátria Prometida. Durante a festa, são celebradas missas e as ruas de Belém são enfeitadas para a procissão. Este ano, tem um significado especial. Belém se prepara para sediar pela segunda vez o Congresso Nacional Eucarístico. E os festejos farão memória ao evento ocorrido pela primeira vez, aqui em Belém, em 1953. Lá na Praça Valdemar Henrique, onde em 1953 foi toda a realização do Congresso Eucarístico Nacional, de 1953, nesta mesma praça, nós queremos celebrar a Eucaristia e dela sair em procissão luminosa, fazendo memória do que aconteceu em 1953, lá naquela praça. Lá se realizou o Congresso e depois, em solene procissão, Jesus Eucarístico subiu a Presidente de Vargas, Avenida Nazaré, até a Basílica Santuário, onde foi o coroamento, a bênção solene do Santíssimo Sacramento. Isso faremos este ano, quinta-feira, às quatro horas da tarde, começa a grande concentração para esta solenidade do corpo e sangue do Senhor. Nesta quinta-feira, quando celebramos a solenidade de Corpus Christi, aqui em Belém, recordamos o 16º Congresso Eucarístico Nacional, e como estamos em preparação para sediar o 17º Congresso Eucarístico Nacional, que acontecerá em 2016, aqui na capital paraense, a festa de Corpus Christi deste ano foi toda voltada a este tema. Vamos conferir. O local foi o mesmo escolhido em 1953, para realizar o 16º Congresso Eucarístico Nacional. 62 anos depois, a paisagem mudou, mas a essência do público permaneceu. O Corpus Christi de 2015 foi marcado para as 17 horas, mesmo horário do evento realizado na década de 50. Este ano, a maioria das pessoas chegou cedo para acompanhar bem de perto a celebração. Eu considero esta celebração como a festa maior dos cristãos, porque Jesus Cristo, Rei do Universo, que hoje estará aqui conosco presente em corpo, alma, sangue e divindade, merece todo o nosso amor, merece todo o nosso carinho, merece tudo de nós como bons cristãos que nós tentamos ser. Quando eu cheguei com o sol estava quente, mas fiquei até agora, agora está tão bom aqui. Por todos os cantos da Praça Valdemar Henrique, pessoas aguardavam o início da celebração. Todas as paróquias da Arquidiocese de Belém foram convidadas a participar, assim como comunidades, instituições religiosas, leigos e consagrados. O motivo do nosso viver, o motivo de sermos consagrados, é Jesus. E hoje nós festejamos o corpo do nosso Senhor Jesus. A Eucaristia é o centro da nossa vida. Como o ano de 2015 foi escolhido o tempo de preparação para o Congresso Eucarístico Nacional, que será realizado novamente em Belém em 2016, todos os eventos da igreja fazem alusão à Eucaristia. 400 anos de Belém é também 400 anos da chegada do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo na Amazônia. A evangelização da Amazônia começa quando chega aqui. Os primeiros colonizadores também vêm junto um padre que começa a evangelização. Então, com os 400 anos de Belém, celebramos os 400 anos da missão evangelizadora de Belém. E os rios de fé, esperança, de amor, são as virtudes teologais que acompanham os cristãos. E daqui a pouco vão começar a chegar os rios. São vários rios que estarão representados hoje nessa celebração de Corpus Christi. Cada região episcopal da Arquidiocese foi representada com uma cor na solenidade. Elas foram denominadas de rios, cada uma fazendo referência à unidade da Igreja de Belém. Pouco antes da celebração, os representantes das regiões trouxeram os símbolos ao altar. A preparação para este momento da solenidade de Corpus Christi movimentou todas as paróquias. São 19 paróquias que compõem a região episcopal e todos os padres se mobilizaram com seus fiéis para estarem juntos. Então, nós combinamos de que às 3 da tarde nos encontraremos ao lado do Colégio Santo Antônio. Falar todos juntos, ministros, coroinhas, leis, movimentos, pastorais. E também tivemos a presença da vida religiosa, porque além da nossa região, estava junto a vida religiosa por esse ano da vida consagrada. Às 17 horas, o acervispo de Belém, do Alberto Taveira, deu início à celebração. Em comunhão com sacerdotes, diáconos e seminaristas, o Corpus Christi 2015 foi mais uma preparação rumo ao 17º Congresso Eucarístico Nacional. É Belém, a casa do bom É Brasil, é de Santa Cruz Na Amazônia, o Brasil se reúne É Eucarístico, é de Santa Cruz Ao término da celebração, todos aguardavam a saída da procissão. Este Corpus Christi tocou especialmente cada um. Isso é um momento assim divino. A gente se realiza com isso. É o nosso encontro com o corpo e o sangue de Jesus. É algo maravilhoso. A gente emociona. Puxa vida, como é que a nossa igreja tem um momento tão rico e tão belo? E consegue reunir tantas pessoas. O corpo e o sangue de Cristo. Quer dizer, ele consegue ser esse mistério e unir as pessoas. Eu sinto uma emoção muito grande, porque muitos não participam, nem sabem o que significa isso. Então, para mim é muito importante. Eu fico muito elogiada, coração cheio de alegria. É uma celebração muito importante mesmo na igreja católica. E reunir toda a população, principalmente os jovens. Na concentração, o carro eucarístico aguardava a chegada do acerbispo. Como tradição da igreja, o corpo de Cristo segue na procissão neste veículo especial. É uma tradição da igreja que o Santíssimo Sacramento seja sempre conduzido numa solene procissão debaixo de um palho. Esse palho protege, é como o véu do céu. É para simbolizar a habitação de Deus entre nós. Já era noite quando a procissão tomou as ruas de Belém. Mesmo com a forte chuva, os fiéis caminharam rumo à Basílica Santuário. Na chegada à Praça Santuário, mais um momento de adoração. O coro da Guarda de Nazaré e o Ministério de Música, unidos pela fé, saudaram junto com a multidão o Santíssimo Sacramento. No altar da Praça, do Alberto Taveira, concedeu a bênção e agradeceu todos que participaram. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Na próxima semana acontece a festividade em homenagem à Imaculado Coração de Maria aqui na Arquidiocese de Belém. O Antônio Júnior está aqui com a gente para dar os detalhes dessa festa. Antônio, primeiro, vamos identificar. A comunidade do Imaculado Coração de Maria pertence à Paróquia de Nossa Senhora do Bom Remédio. Isso. Essa festividade de vocês não é bem tradicional? Com certeza. A festividade tem mais de 20 anos. A nossa comunidade pertence à Paróquia de Nossa Senhora do Bom Remédio. A nossa comunidade fica sediada no Conjunto Pedro Teixeira. Agora, como é para vocês realizar mais uma festividade? A gente sabe que já está na reta final, está no momento dos últimos preparativos. Olha, a gente há cerca de quatro meses está trabalhando, como todo ano, e estamos na reta final, como tu falaste. É muito trabalho, muita doação, pessoas da comunidade, da própria comunidade. Queremos destacar aqui o trabalho dos grupos Fé e Vida, que são os grupos de evangelização nas casas, nas ruas, que semanalmente se reúnem. E a equipe da festividade, nós temos um grupo de apoio, que se doa. É muita doação, muito trabalho em prol da comunidade. A festividade vai iniciar dia 10. Fala um pouquinho para a gente como é que vai ser a programação nesses cinco dias de festa. A festividade começa dia 10, quarta-feira, às 19h30, com a missa de abertura sendo celebrada, sendo presidida por Dom Teodoro. A gente teve essa graça, o segundo ano consecutivo que Dom Teodoro vai lá fazer a abertura. E todas as noites, de 10h às 14h, nós teremos missas, às 19h30, com o nosso paro, com o nosso vigário, o Padre Everson. E no sábado, ele quer destacar que o Padre Jefferson, da Basílica Santuário, irá celebrar a missa, presidir a missa. E após essa celebração da missa, ele fará um show na área de Arraial. Domingo, às 7h da manhã, teremos a missa e em seguida a processão, presidida pelo nosso paro, com o nosso querido Padre João Paulo. Então, Antônio, eu aproveito a sua presença aqui para que você convide todo mundo que está nos assistindo a participar dessa festividade. Pode convidar. Bem, em especial a Paróquia do Bom Remédio, como um todo, e a comunidade do Pedro Teixeira. Pedro Teixeira, comunidade de Teixeirinha e do Mururé, que formam a nossa comunidade, que estejam as famílias. É um momento forte de evangelização, de valorização das famílias, desse amor, dessa devoção que nós temos pelo Imaculado Coração de Maria. Através dele, nossas famílias, nós obtivemos muitas graças. E agradecer a todas as pessoas que, desde o ano passado, estão colaborando com a ampliação do nosso templo, da nossa igreja. Nós, mais que dobramos a capacidade e estamos agora na fase de acabamento. Ela está já levantada, coberta e conseguimos o forro. Já está instalado e toda a renda da festividade será agora revertida para o piso, que, conforme a vontade de Deus, será feita. Tá certo. Tem a importância de que todos participem, então, da festividade. Eu agradeço, Antônio, pela sua presença aqui. A gente deseja uma ótima festa para vocês e que, realmente, todo mundo participe. O Notícias Pastorais agora vai para um breve apoio cultural. E a gente volta já. E a gente volta já.